Música Desde os fins, eu já queria estudar Direito, mas não tinha condição de estudar Direito. Primeiro que todo mundo põe na cabeça que Direito é uma coisa difícil, impossível. Tem que estudar muito, tem que ler muito. Tem, tem que estudar, assim como qualquer outra... Qualquer área. Tanto que você foi estudar, foi lá, foi pra fora pra estudar, continua, acho que tinha aula hoje, se eu não me engano. Eu voltei pro inglês, agora eu faço inglês pra negócios, né, porque é outro vocabulário. Então eu faço aula duas vezes por semana com a Black & White, que foi a melhor escola que eu consegui achar que entendesse a minha necessidade. Então foi uma coisa que eu vi também, como que o Instagram te proporciona a encontrar a pessoa certa que você busca. Então a maneira que a escola me abordou no Insta foi decisiva, assim, pra eu falar é essa escola que eu quero. Eles que te abordaram? Eles que me abordaram. Foi muito legal que o Bruno, é Black & White o nome da escola, e são professores online, e eles te dão aula dentro daquilo que você gosta. Eu não gosto de música. Eu não gosto de estudar com música. Então, não adianta eu ficar botando musiquinha pra mim. Eu não quero, Ita. Aí eu falo, eu quero música, eu quero estudar inglês. É, eu gosto de... Eu prefiro ler, eu prefiro ouvir alguma coisa, audiolivro, mas música e filme, assim, pra discutir o filme. Não. Então, ele entendeu a minha necessidade. Ele me abordou com um vídeo. Ele mandou um vídeo na minha mensagem. Olha só. Falando o meu nome, meu nome e dizendo, você quer... Você já fala inglês, sabe? Você quer fazer uma aula grátis pra você conhecer. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, deixa eu conhecer. E quando eu vi que a proposta deles era voltada pro aluno, você tá vendo a diferença que faz, né? Mas, Regiane, veja só a forma como ele te abordou, chamando você pelo seu nome. Isso é um bom presente de me dar uma dica aqui fantástica. Serve pra todo mundo, porque... Serve. Eu falei, quando eu fui fechar com a escola, ainda levei o pai do meu filho pra poder fazer também. Então, eu falei, a melhor escola, se eu tenho que te indicar uma escola, é essa aqui. Porque as escolas lá de fora, do Canadá, ou dos Estados Unidos, qualquer outra, é a mesma coisa das escolas aqui. Não tem diferença. A única diferença que tem é que você paga em dólar. E aí E aí E aí E aí E aí